Olá malta Sejam muito bem vindos a mais um episódio do Watch Dogs Espero que estejam a gostar de sério Vamos lá a próxima missão que é aqui Que supostamente é para ir ter com o A segurinha Este personagem Só que como há sempre um tempinho para sacar uns trocos daquele pessoal Vamos lá Jax Está tudo bem agora Está tudo bem Está bom escuta Isso é importante Lá na casa você escutou aqueles homens conversando Anda Jax, fala comigo Chegou? Tudo bem Vamos procurar sua mãe Qual é ela? Doutoramente, Yolanda Yolanda, oi Aqui é Aiden Pearce, irmão da Nick Está tudo bem? Eu gostaria de encontrá-la pessoalmente Eu estou no trem com o Jax Tudo bem Você sabe onde Nick costuma deixá-la? Ah, nos encontramos lá Preciso que você seja valente, está bem? Os homens na casa disseram isso Isso é bom, Jax Isso é bom Tudo bem Toma Tua Foi uma semana difícil. Ela te obrigou a desfazer das coisas de mim. Eu acho que... Ela está finalmente dizendo adeus. É muito ruim? Que ruim. Ela devia me ligar. Sim, ela queria que eu te ligasse. Queríamos saber se você poderia... Tomar conta do Jax por alguns dias. Nós pagaremos, é claro. Claro. Vou ajudar como puder. Isso é ótimo, obrigado. O Nick precisa sentir a dor. É difícil, mas é uma coisa boa. Tem sido difícil, mas nós vamos superar. Certo? Muito bem, rapazinho. Vamos fazer bagunça. Ah, vamos. Te vejo, amor. Ok. Lá vamos nós. Vamos ver a próxima. Aqui é. O que houve? Eu sou uma idiota. Olha só o que aconteceu. Eu estava na academia. Ah, é? A nossa versão novinha. Ah, eu não posso mais voltar lá. Eu não posso mais mostrar a minha cara lá de novo. O que você faz? Prontos. Só para tu aprenderes a não matar as pessoas. E se eu quem tem direito a matar o sol, eu. Eu vou recomendar um quarto dos chineses. Eu pensava que ia pôr no outro lado do mundo. Normalmente os carros estão vão ficar sempre longe. Vamos ali. Vamos ali. Vamos ali. Vamos ali. Vamos ali. Mas de quem tem informações sobre o meio? Ninguém precisa de informações sobre o meio. Uou, boa máquina. Uou, boa máquina. Não tachou a bala, não é. Estou ok Opa, esquecer este. Só queria saber aquilo que era, só como não estava, também na vida. Este vídeo também vai ser mais curto que os outros, por isso temos tempo para andar um pouquinho a passear. Está aqui o dinheirinho que andamos aqui a gamar as pessoas. Não é muito, mas dá para desenrascar. Agora lá a missão. Que já é mesmo aqui a fim. Ok, vamos comprar armas. E é isso malta, por hoje ficamos aqui na compaça de armas. Espero sinceramente que estejam a gostar dos vídeos. Já sabem se ainda não se inscreverem no canal, não se esqueçam de subscrever e dar aquele like. Está em prisão preventiva. O advogado de identificar. E ajudarem aí a divulgar o canal. Para crescermos todos juntos. É isso malta. Foi. Obrigado pela compra Racine está em Grindeldox e eu não tenho acesso ao CTOS de lá Melhor hackear o centro de controle do Distrito Primeiro Música